e você quer turbinar os seus enxames que estão aí ó na isca pet estão muito fraco não dão resultado a isca só fica leve então acompanha esse vídeo até o final que eu vou ensinar para você uma técnica incrível usando um frasco de dipirona para você turbinar e encher de abelha aí ó a sua isca pet show de bola então vem comigo para esse vídeo bom dia pessoal do youtube eu sou higo rodrigues do canal vida das abelhas e hoje pessoal eu venho trazer para vocês aí ó uma técnica incrível que vai turbinar os seus enxames rapidamente beleza mas antes de tudo isso eu já quero pedir vocês aí ó pra se inscreverem no nosso canal porque o canal cresce a cada dia mais primeiramente a deus e segundo graças a vocês você que é novo seja bem vindo você que está bastante tempo traz mais um amigo para fazer parte desse canal e nos ajude a chegar a 50 mil inscritos eu conto com a sua ajuda em não vai falar não então galera é isso bora para o vídeo que esse vídeo está muito bacana então galera pra gente turbinar os nossos enxames a gente tem que ter uma alimentação e como é feita essa alimentação vou mostrar aqui pra vocês agora detalhe por detalhe para ninguém ter dúvida e assim o seu enxame fortalecer rapidamente beleza e o que tem dentro desse copo aqui tem água tá bom então de preferência tá galera sempre filtrada outra coisa aqui ó é açúcar beleza o certo o bom mesmo é a açúcar mascavo mas como eu não tenho pode ser qualquer um beleza agora aí o que que a gente faz agora a gente leva o fogo e mas se eu quiser aumentar essa proporção posto pode sim galera dependendo do tanto de chão que você tiver você pode aumentar mas é sempre o mesmo tanto de cada se você usar um litro de açúcar é um litro de água beleza show de bola agora vamos levar o fogo para gente fazer o próximo passo aí galera agora a gente joga a açúcar olha aí vou fazer pouca só para mostrar pra você tá bom eu já tenho um pouco pronto e agora a água e agora a gente acende o fogo e deixa perder beleza aí galera começou a ferver a gente já pode desligar beleza agora deixar esfriar e colocar no recipiente beleza olha aí galera já coloquei no recipiente aqui eu tinha feito um pouco mais tá bom agora é para mostrar o segundo passo para vocês e beleza você já fez a alimentação como é que a gente vai fortalecer o enxame é agora galera que entra nosso vidrinho de dipirona e igu para que você vai usar esse vidrinho primeira coisa que você tem que fazer galera você vai pegar esse vidrinho limpar ele totalmente colocar um álcool para higienizar bacana lava filé fechou tá pronto o vidrinho tá desinfetado tá tudo bacana aí o que é que você vai colocar você vai colocar um pouquinho desse alimento aqui dentro beleza eu já coloquei aqui ó para adiantar um pouco tá bom deixa só pisar aqui para vocês verem ó aló show de bola então já tem um alimento aqui dentro agora vamos para o passo que é fortalecer o enxame igu porque usar o vidrinho de iprona vem comigo que eu vou te mostrar olha aí galera esse é um enxame que eu vou estar colocando essa alimentação que eu fiz beleza então o que que a gente faz e porque a gente faz isso a gente vem aqui ó e dá um pinguinho dentro do canudinho delas ó olha lá eu pinguei lá dentro uma gotinha lá não sei se dá para vocês verem mas é o seguinte agora as abelhinhas vão é limpar essa gotinha e vão se interessar pelo cheiro pelo gosto entendeu então elas vão procurar do lado de fora e o que que a gente faz do lado de fora olha o que eu fiz aqui ó eu fiz um esquina aqui ó que eu coloquei a alimentação nesse nesse recipiente que é um vidrinho de tampinha de garrafa beleza e coloquei alguns gravetos porque os gravetos os gravetos são para não afogar as abelhas beleza assim elas vão é lamber ali o que tem que caiu vão gostar do sabor vão vir aqui procurar e assim vão levar alimentação para rainha e isso vai ajudar o seu enxame a fortalecer um pouco beleza então galera é isso eu espero que vocês tenham gostado quem gostou e deixa aquele like se inscreva no nosso canal porque o canal cresce a cada dia mais primeiramente a deus e segundo graças a vocês você que gostou dessa ideia compartilha para mais gente para que eles possam aprender também beleza então é isso fiquem com deus e até o próximo vídeo